Doutor, mais uma vez a Polícia Civil com êxito aqui em Alagoa Grande na operação Captura, onde seis meliantes, dois menores e quatro maiores foram presos. Fale sobre essa execução, doutor. Isso. Como todos sabem, há poucos dias houve um lixamento aqui na cidade. Ao menos uma tentativa de lixamento até o momento. Digo tentativa porque ainda hoje a vítima não morreu. Encontre-se em estado grave, em coma, no hospital de traumas. A partir desse crime, de grande repercussão, a barbárie, foi instaurada a inquérito, foi realizada a investigação, identificados os acusados e comprovada a participação de cada um deles. Com base nisso, a justiça daqui da comarca de Alagoa Grande expediu as ordens que hoje estamos cumprindo. Ao todo foram sete mandados de prisão ou busca e preensão. Até o momento nós temos seis capturados. Doutor, essa operação foi realizada tanto pela Polícia Civil, Militar e Corpo Bombeiro aqui em Alagoa Grande. Em quais localidades você poderia indicar onde aconteceram as prisões? Correto. É uma operação integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. As forças de segurança agindo conjuntamente para dar a resposta rápida e efetiva a atos de violência, que não serão tolerados. Seja aqui em Alagoa Grande, seja em qualquer cidade da região. Os alvos foram presos e capturados em vários pontos da cidade. Quase todos os bairros da cidade tiveram uma ou duas capturas. A Vila São João, o Centro e outras localidades. Para mim, doutor, mais uma vez a polícia mostrando para quem vem, para trabalhar e prender as malianças. Correto. Rio do Alves, Bloco do Rio. Rio do Alves, Bloco do Rio.